Olá, boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto porque foram alteradas as regras da saída temporária de presos para o Natal e a repórter Mara Kenup tem as informações para a gente. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Zé Luiz, é isso mesmo. Olha, foi divulgado agora há pouco no Diário Oficial da União o indulto de Natal com critérios mais rigorosos, diferentes de anos anteriores. Agora, além do tempo de prisão do detento, será levado em conta também o tipo de crime praticado por ele. Tradicionalmente, o requisito geral para o preso ganhar o indulto era de pena de até seis anos, independentemente do tipo de crime. Mas agora vai ser analisado, sim, o tipo de crime praticado por ele. De acordo com o ministro da Justiça, é uma oportunidade de sinalizar para a criminalidade e para a sociedade de que se pretende combater o crime de forma mais dura. Bom, além do indulto de Natal, o ministro da Justiça autorizou a doação de armas apreendidas com criminosos para órgãos da segurança pública e também repassou 52 milhões de reais para o sistema penitenciário do estado de São Paulo. Vamos ver na reportagem. Os investimentos somam quase 52 milhões de reais e incluem a aquisição de 523 coletes à prova de bala, 2.337 rádios de comunicação e 125 veículos especializados para transporte de presos. Não é nada mais do que a obrigação que o governo federal auxilie, que o governo federal repasse os recursos necessários para o estado que tem o maior número de presos na federação. A Secretaria de Segurança Pública Paulista recebeu a doação de equipamentos e armamentos utilizados durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. O material inclui seis mil munições para pistolas, seis fuzis, aparelho de raio-x portátil, detector de substâncias explosivas e até um robô antibomba de pequeno porte. Nós, atendendo ao governo federal, liberamos mil policiais no período da Olimpíada para ajudar o Brasil naquele momento e o governo federal está nos retribuindo com 4,5 milhões de equipamentos que há de mais moderno do ponto de vista de tecnologia. É, diferentemente do que era feito anteriormente na Copa do Mundo, onde o legado era um prato feito para todos os estados, o mesmo legado, precisando ou não, nós, em relação a todos os estados, e aqui em São Paulo não foi diferente, nós alteramos isso pedindo e dizendo para a polícia militar escolher, dentro do valor que lhe era correspondente, escolher o que estaria precisando. O ministro da Justiça destacou ainda um decreto autorizando a doação de armas apreendidas aos órgãos de segurança pública e às forças armadas. Disse que o governo considera a medida importante para o fortalecimento das polícias e que vai trazer economia aos cofres públicos. Só de fuzil já haviam sido apreendidos, esse ano há muito mais no depósito do Exército, mas só esse ano 873 fuzis. 873 fuzis, governador, é o preço do fuzil, da importação, do dólar, são 30 milhões de reais que todos nós gastaríamos para comprar isso, com toda dificuldade que nós sabemos dessa aquisição, necessidade de autorização, necessidade de licitação internacional. Com isso, só esse ano, uma economia é de 30 milhões. O ministro anunciou ainda que o decreto de induto de Natal vai ter novidades. O tratamento vai ser diferenciado de acordo com a gravidade dos crimes cometidos. Exatamente para não se possibilitar, e é da previsão anterior, que com um terço da pena, alguém que praticou um homicídio e foi condenado a seis anos, ou alguém que praticou um roubo qualificado e foi condenado a cinco anos e quatro meses, com um terço da pena já estivesse perdoado. Então, mudamos esses requisitos, porque se é, e isso é previsão constitucional, necessária, questão de induto como perdão, mas esse perdão deve ser dado àqueles que cumpriram parte da pena por crimes leves. Aqueles reincidentes, violência, grave ameaça, nós temos que mantê-los presos. E o governo também anunciou nesta quinta-feira medidas para modernizar a legislação trabalhista, entre elas a ampliação do contrato de trabalho temporário e a valorização dos acordos coletivos feitos entre empresas e trabalhadores. Duas medidas provisórias que passam a valer assim que publicadas. A primeira trata da liberação do FGTS em contas inativas. O trabalhador vai poder sacar os recursos das contas que não são usadas até 31 de dezembro de 2015, sem a necessidade de pagar dívidas bancárias. Mas atenção, a Caixa Econômica Federal vai liberar um calendário para que o saque seja feito. Serão beneficiados mais de 10 milhões de brasileiros e movimentar 30 bilhões de reais reais na economia. A segunda medida provisória prorroga por dois anos o Programa Nacional de Proteção ao Emprego, que passa a se chamar Programa Seguro do Emprego, o PSE. O programa foi prorrogado para evitar demissões em períodos de crise. Ele permite a redução de até 30% da jornada e do salário do trabalhador, ao mesmo tempo que o governo compensa a metade do valor da redução desse salário. Depois de muitos debates entre governo, empresários e as principais centrais sindicais do país, outra medida para a geração de emprego é o envio de um projeto de lei em regime de urgência ao Congresso, que trata da modernização das leis trabalhistas. Pela proposta, acordos coletivos entre patrões e empregados devem prevalecer e terão peso legal. Tudo deverá ser negociado e, assim, os empregados têm a possibilidade de parcelar as férias em até três vezes. A jornada de trabalho vai poder ser negociada, desde que obedeça o limite de 220 horas por mês. O intervalo para descanso de uma hora pode ser reduzido para 30 minutos, desde que esse tempo seja incluído num banco de horas. Além disso, trabalhadores que continuam suas atividades em casa poderão receber por produção. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que as medidas não significam aumento da jornada. A jornada de trabalho permanece a padrão. Oito horas diárias, 44 horas semanais, 220 horas mensais. Nunca esteve, não está e nunca estará qualquer proposta para ampliar a jornada de trabalho. Representantes de empresários e centrais sindicais comentaram as mudanças. Ou seja, nós temos que ter a segurança jurídica e dar força à convenção coletiva, ao acordo coletivo e sem abrir mão daquilo que são direitos indisponíveis. Então, essa medida vem nesse sentido. Começa a valorizar a negociação entre sindicatos de trabalhadores e os empresários. E com isso diminui a judicialização das questões. Muitas vezes eu estou trabalhando, tenho um problema e eu espero, quando eu for demitido, para abrir um processo. Agora não. Agora a gente pode conversar com o sindicato, com o representante sindical no local do trabalho. Isso é um avanço. Nós estamos falando em valorizar as pessoas. Por quê? Porque a opinião e a conveniência e a realidade das famílias, das empresas, elas vão poder ser negociadas. O presidente Michel Temer disse que as propostas vão atender todos os trabalhadores. Se nós hoje conseguimos reunir, convenhamos, setores empresariais com setores de trabalhadores, eu estou falando das duas forças produtivas do país, que não devem distanciar-se, ao contrário, deve aliar-se cada vez mais. Se eu estou falando que aqui foi possível aliar trabalhadores e empresários, por que não dizer que a partir desse Natal nós conseguiremos unir todo o Brasil e todos os brasileiros? Assim encerramos esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou logo mais às três da tarde na próxima edição. Eu fico por aqui, então para você uma boa tarde, um bom fim de semana, um feliz Natal e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.